Aquilo que é preciso para ganhar um ouro no CCP é neste momento semelhante àquilo que é preciso para ganhar um ouro em qualquer lado da realidade. É preciso um bom conceito, uma ideia forte, mesmo que seja mais complexa, uma ideia que não seja muito difícil de explicar e craft, que é uma coisa que leva as ideias de uma maneira que às vezes subestimamos na pressa e na rapidez de como se trabalha nesta indústria. Creio que esses são os dois maiores critérios. Há um outro que não é tão falado, mas que é muito importante, é preciso ter um bom case study. Há case studies que arruinam o trabalho e há outros que levam o trabalho, às vezes até quase para além da qualidade de trabalho. Obviamente não é essa a ideia, permear um case study, mas é pena quando um case study não está à altura de uma ideia de um projeto e isso é o que é bom não deixar para a última hora, porque é a única coisa que os juízes muitas vezes veem e é aquilo em que se baseiam para avaliar o projeto inteiro. Como avali os ouros deste ano em digital e social? Por isso é um ano bastante bom. Há muito tempo que eu não seguia o mercado de tudo, portanto foi uma surpresa acumulada. Dá-me a sensação que há uma abundância de boas ideias. É um mercado muito universalista, é muito virado para referências exteriores, mas também é muito aberto. a falar para além das suas fronteiras, o que não é uma má coisa, há que um país pequeno. E dá-me a sensação que outra coisa que eu gostei muito foi que o trabalho era super variado e foi possível premiar coisas muito diferentes que parecem de planetas completamente diferentes. E eu acho que isso é sempre um bom sinal, é um sinal de criatividade vibrante e mais ou menos livre. e pareceu-me que isso estava a acontecer. Fiquei surpreendida com algumas coisas que às vezes surgiram no meio de outras discussões mais profundas. Acho que há muito a qualidade de copy, por exemplo, que é uma coisa que às vezes a digital é mais falha. E acho que o nível de craft é bastante interessante, há muito vídeo bom a ser feito. Ao além das ideias serem fortes para começar, pareceu-me que havia muito potencial e bastante já conseguido nesses campos também. Portanto, a minha impressão em geral é super positiva e foi um prazer e vou devidamente impressionada desta experiência. Perguntar qual é o meu trabalho preferido é um bocadinho injusto porque ao longo destes dias fui tendo vários trabalhos preferidos e parece-me que eles são diferentes, exemplos bons de coisas totalmente diversas e que lá está, tiveram a ver com o facto de termos tido uma seleção tão variada e tão rica, com muitas tonalidades diferentes e com muitas soluções diferentes para aquilo que foi mais uma vez essencialmente um ano quase impossível. Portanto, tive mais uma vez injusto. Acho que houve ideias muito cómicas e se calhar começaram até por ser mais pequenas e que se tornaram muito interessantes à medida que se foram desenvolvendo. Estou a lembrar em particular do Código de Judas, por exemplo, que é uma ideia que é tão específica que é super universal, não é? Eventualmente outros países têm uma situação parecida de um sítio onde ninguém chega e que é engraçado por no mapa. Houve uma série de exemplos assim, alguns que nos chamaram a atenção porque o conceito era muito muito memorável e outros porque se calhar a execução era mais interessante. No cómputo geral das coisas eu se calhar escolhia duas ideias exacto e provavelmente tão refletidas na votação que nós fizemos. Uma é o ídolo que me parece que é uma ideia super interessante para uma marca global que na realidade que na realidade não tem nenhum tipo de textura cultural tanto quanto sei neste mercado e que adquiriu essa textura cultural quase imediatamente com este projeto, mas que também parece-me proporcionar um projeto super invulgar e único e deixou que isso acontecesse ou permitiu que isso acontecesse e isso parece-me um projeto total muito 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 interessante. Não tinha falhas nenhumas por qualquer ângulo que se visse e por qualquer categoria que se aproximasse. O exacto é o quote porque é um projeto completamente universal com uma escala potencial enorme que tem um feeling de boutique e que tem um feeling de craft e de detalhe e de quase minúcia que é totalmente o oposto quase e isso parece-me muito interessante, parece-me saudável e ágil. Estamos a ver projetos que não têm nada a ver uns com os outros que têm mais uma vez uma voz totalmente diferente e que os dois coexistem, ou mais, muito mais, que foram também bastante interessantes e nomeados neste grupo e que todos coexistem num mercado relativamente pequeno e acho que lá está, que têm uma ambição sempre um bocadinho para além de fronteiras e isso pareceu super positivo. Escolho esses dois oficialmente, mas não oficialmente. Eu gostava que as pessoas que estão a ser nomeadas e premiadas e a shortlist saibam que houve muito mais e que em geral foi uma experiência super interessante e muito compensadora. E uma obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.